Olá pessoal, aqui é o professor Baroni. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso canal. Lembre-se de assinar, marcar o sininho e deixar o seu comentário aqui. Uma dúvida muito recorrente que a gente recebe aqui é sobre contratos típicos e atípicos. Se realmente tem um melhor do que o outro. Vamos colocar em perspectiva o seguinte. Primeira coisa, o contrato típico é aquele mais convencional, é aquele que pode ser revisado de 3 em 3 anos. Ou seja, ele é um contrato que está mais aderente à realidade do mercado. Normalmente, a multa é um pouco mais frágil. Você tem ali 3 meses, 6 meses de aviso prévio, também 3 ou 6 meses de uma potencial multa. Então, é um contrato mais aderente àquilo que é a realidade de mercado. Ele atende mais uma demanda de mercado. Normalmente, esses contratos são mais ligados aos setores, por exemplo, de lajes corporativas ou algum tipo de um galpão modular que você não tem muita obra ou nada personalizado que eventualmente tenha sido feito para atender uma demanda de um locatário. Então, esse contrato típico, qual é a grande vantagem dele? Ele está mais aderente ao mercado. Ou seja, se o mercado vai melhorando, a tendência é que você tenha revisionais mais positivas. Se o mercado piora, a tendência é que você tenha revisionais mais negativas. E se for um ativo um pouco pior do que seus pares, você fica um pouco mais também descoberto em termos de vacância. Então, se abre uma vacância naquele ativo, você pode ter um pouco mais de dificuldade para recompor aquela área vaga. Se for um imóvel muito bom, ao contrário, você pode perder um locatário e conseguir um locatário até com um aluguel melhor, numa condição melhor, enfim, num momento de mercado que possa ser mais favorável. Quando a gente fala de contratos atípicos, qual é o grande ponto de atenção? O contrato atípico é um contrato que foi definido numa determinada data. Então, como ele foi definido nesta data, vai valer muito a condição daquele momento do mercado. Então, um contrato atípico, assinado num momento de grande pujança imobiliária, num momento do ciclo em que está tudo muito lindo e maravilhoso, ele pode ser um pouco perigoso porque o valor do metro quadrado pode estar muito deslocado da realidade ao longo daquele ciclo contratual. E quando esse contrato terminar, você pode estar muito deslocado deste momento e aí você vai ganhando as correções de aluguel, mas quando chega lá na frente o impacto é muito significativo. O inverso também é verdadeiro. Quando o contrato atípico é fechado num momento mais de baixa, mais aqui no vale do mercado, você fica com uma margem de segurança para poder fazer uma correção lá na frente, poder no término do contrato conseguir até uma condição melhor e tirar toda essa diferença. Mas o que eu quero dizer para você é que o contrato atípico, ele normalmente tem duas características. Ou ele é o chamado sale leaseback, que é o SLB, ou seja, a empresa já existe, já está lá, ela vende o imóvel para o fundo e reloca imediatamente num prazo de 10, 15, 20 anos. Ou o BTS, que é o boot suite, ou seja, boot suite. Você tem uma área que vai ser totalmente feita para atender a especificação desse locatário. Normalmente, o que a gente precisa ter em mente é que um contrato BTS, ele tem uma análise imobiliária, mas ele também tem uma análise de crédito, uma análise do locatário, da saúde financeira do locatário muito grande. Porque se esse locatário, porventura, ao longo do período contratual, ele tiver algum problema, você pode perder aquele fluxo. Por outro lado, se ele resolver sair, ele tem que pagar todos os aluguéis vincendos. Então, ele tem que ter um caixa, uma posição, uma geração de caixa suficiente para que ele te dê esse conforto dentro dessa composição contratual. Alguns detalhes que são importantes de você entender na hora da composição da sua carteira, é que dificilmente você vai conseguir uma carteira 100% atípica e 100% atípica. Acho que a grande beleza dessa história é você conseguir mesclar os dois, tentando olhar sempre o valor do metro quadrado que está sendo pago e se ele tem algum grau de coerência com a realidade. Se tiver, acho que isso é o mais importante, independente da modalidade contratual. Talvez você vai ter mais ou menos seguranças em algum ou outro, mas o mais importante é você saber que dentro daquela condição ele está bem acertado. Esse é o ponto, na minha visão, mais importante. Outro ponto que também a gente precisa entender é que alguns fundos, eu não vou ficar citando porque acho que não há necessidade, a gente percebe claramente que foram contratos fechados ali naquele começo da década, 2010, 2011, 2012, e que mais no fim eles tiveram uma dificuldade maior de renovar e com condições bem diferentes de mercado. Então você ficou ganhando inflação e de repente tomou toda aquela inflação ou uma parte dela, claro. Já alguns fundos que foram estruturados agora, nesse momento mais de baixo de mercado nos últimos 4, 5 anos, eles têm uma condição até mais favorável, porque você consegue inclusive vender ativos com condições muito melhores do que você comprou há 4 anos atrás. Porque o que vale realmente no imóvel é a capacidade dele gerar renda. Então o aluguel que está se negociando hoje, ele está num patamar de preço maior, então aquele imóvel ganha valor, o comprador sabendo disso, ele busca adquirir aquele imóvel e o fundo na posição de vendedor ele consegue desinvestir com um ganho de capital relevante. Então onde eu quero chegar? Não tem melhor ou pior, você tem que pensar numa composição, olhe os períodos que esses contratos foram assinados, olhe os valores por metro quadrado e veja se tem alguma coerência com a região, isso dá para você conversar, pesquisar, discutir, debater com o próprio gestor, enfim, procurar entender um pouco mais, até porque vários fundos hoje já colocam também um pouco ali do valor por metro quadrado médio, você consegue fazer uma conta também da receita imobiliária pela BL do fundo e ter uma visão importante. E o ponto, na minha visão mais importante para contratos atípicos, é a saúde do locatário, a saúde financeira do locatário. Contratos atípicos têm que ser realizados com empresas de boa qualidade, para que se evite problemas no meio do caminho de possível recuperação judicial, ou que você tem que acionar alguma fiança, alguma garantia. Então isso é muito importante também de você contextualizar na hora da tomada de decisão. É claro, tudo tem risco, tudo pode acontecer, nem sempre ocorre o que é esperado, você pode estar com uma empresa que estava muito boa 3, 4 anos atrás, mas em função da pandemia piorou e efetivamente você teve algum problema agora. Isso também faz parte desse jogo todo e por isso a importância de você ter uma diversificação. Não só dentro da sua carteira, mas uma diversificação também do próprio fundo, que ele busque locatários de setores diferentes, que busca ter tipologias também diferentes e consiga entregar para o cotista essa diversificação potencial aí. Tudo bem? Bom, foi um pouco aqui para vocês, até para tirar essa dúvida do contrato típico a típico, muita gente nos pergunta, então espero que vocês tenham gostado. compartilhe um vídeo, dê aquele joinha, deixe o seu comentário aqui, quantos por cento da sua carteira está típica e quantos por cento está atípica. E se é alguma coisa que eu deixei de falar, comenta aqui no vídeo e depois a gente pode até gravar outros completando esse nosso trabalho aqui, tá bom? Forte abraço, até a próxima, valeu!